Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado. Pra ele, eu utilizo a linha Anitex 295, trabalho com a agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? E agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui com um caseado simples, tal que eu sempre faço. Então, eu laço a linha, subo até a altura da bainha, laço a linha novamente e passo por dentro aqui do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto e aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo, tá? Aí, faço duas correntinhas novamente, venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Aí, faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento e faço um ponto baixo alongado. E o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado e depois eu vou contar sempre de 4 em 4, tá? Fiz um, aí conto 4, 4, 4, 4 até o final, tá? Então, eu vou fazer o caseado em volta de todo o paninho. Concluindo, eu venho mostrar aqui as carreiras do nosso barradinho. Bom, pessoal, nessa primeira carreira, tá? Eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Dentro desse primeiro caseado, eu vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, na verdade, duas correntinhas, não três, perdão. Laço a linha na agulha e vou fazer mais três pontos altos. Tô com o número três na cabeça por conta disso, né? Então, são três pontos altos aqui. Aí, a gente formou um leque, tá? De três pontos altos num lado, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, aqui, eu vou fazer seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Então, eu vou pular três caseados aqui, ó. Um, dois, três. E nesse próximo, laço a linha na agulha. Nesse próximo, eu faço o mesmo pontinho que eu fiz ali no início, tá? Vou fazer, ó, três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Faço mais três. Um, dois, três. Aí, faço seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Conto aqui. Um, dois, três. Pulo esses três caseados. Laço a linha. E no próximo, faço a mesma coisa. Esse mesmo pontinho. E assim, eu sigo até o final, tá? Da carreira. Iniciei com o leque. Termino com o leque também. Finalizando essa carreira, tá? Laço a linha na agulha. Venho dentro desse ponto baixo aqui do canto. E faço o último ponto alto aqui desse leque. Que ficou no último caseado, tá? Nossa carreira ficou assim. Viro o meu paninho nesse sentido. Agora, eu vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E esse eu vou contar como um ponto alto do leque. Então, laço a linha na agulha. Venho pro centro do leque aqui. E vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Então, faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho dentro desse leque. Faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho pra cá e faço três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Aí, faço duas correntinhas de novo. Laço a linha na agulha. Pulo pro centro do próximo leque. E repito o leque, tá? Vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço três pontos altos. Daí. Um. Dois. Três. Aí, eu começo a repetir já, tá? Ó. Fiz os três pontos altos aqui. Faço as duas correntinhas. Pulo no centro do próximo leque e repito o leque como eu fiz aqui, tá? Sigo fazendo assim até o final da carreira. Finalizando aqui, eu vou laçar a linha na agulha. Venho aqui na segunda correntinha e faço o último ponto alto aqui do meu leque, tá? Que daí ficou três também aqui. E a nossa carreira ficou assim. Aí, eu viro o meu paninho nesse sentido. Aqui, eu vou subir de novo com três correntinhas. Eu vou repetir esse leque, tá? Então, eu faço as três correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Faço duas correntinhas. E então, faço mais três pontos altos, né? Para finalizar o leque. Um. Dois. E três. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Uma. Duas. Vem aqui, ó. Sobre esse primeiro ponto alto desse bloquinho de treze e faço um ponto baixo, tá? Aí, eu vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Vai ficar três pontos baixos. Aí, faço duas correntinhas novamente. Laço a linha na agulha. Pulo para o centro desse próximo leque. E repito o leque com três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha. Venho aqui e faço mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, faço duas correntinhas. Pulo para o próximo bloquinho de pontos altos aqui. E faço ponto baixo. Um ponto baixo para cada ponto alto, tá? E assim, eu sigo fazendo até o final da carreira, tá? Ó. Vai ficar assim o nosso pontinho daí. Daí, aqui no caso, eu faço duas correntinhas de novo. Laço a linha na agulha. Venho aqui no centro do próximo leque. E repito o leque, tá? E ponto baixo sobre os pontos altos entre meio esses leques, tá? Finalizando aqui a carreira, tá? Laço a linha na agulha. Venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto alto. Aí, eu vou virar o meu trabalho aqui. Vou fazer três correntinhas. Então, vou fazer um ponto baixo aqui no centro do meu leque. Aí, eu vou trabalhar com cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Venho aqui até o primeiro ponto baixo. E vou repetir esses três pontos baixos, tá? Aqui, um. Dois. E três. Então, faço cinco correntinhas de novo. Duas, três, quatro, cinco. Pulo até o centro do próximo leque e faço um ponto baixo. Faço cinco correntinhas de novo. Três, quatro, cinco. Pulo até o ponto baixo aqui e vou repetir os três pontos baixos. E assim, eu sigo, tá? Terminei os pontos baixos. Faço as cinco correntinhas e faço o ponto baixo no centro do próximo leque. Aí, faço cinco correntinhas de novo e faço ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Nosso motivo, ele vai ficando assim, ideia. Fiz o ponto baixo, então, dentro do último leque aqui. Agora, eu faço três correntinhas aqui pra finalizar. E venho aqui na segunda correntinha e faço um ponto baixo. E agora, viro o meu trabalho e a gente vai trabalhar a última carreira desse pontinho, tá? Aqui, eu vou subir com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou laçar a linha na agulha. Vou usar essa alcinha que eu acabei de fazer pra fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Aí, vai totalizar quatro, né? Com as três correntinhas iniciais. Então, eu vou subir aqui com três correntinhas. Venho aqui no ponto alto e faço um ponto baixo. Aí, subo de novo com três correntinhas. Venho no ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Vão ser três picôs, tá? Então, venho com três correntinhas mais uma vez. Venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, retorno aqui no ponto alto e faço um ponto baixo pra juntar esses três picôs. Pra eles ficarem bem juntinhos assim, tá? Aí, eu laço a linha na agulha. Venho nessa outra alcinha aqui. Lembrem que a alcinha tem cinco correntinhas, né? Nessas alcinhas de cinco correntinhas, eu vou fazer nove pontos altos daí, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. Oito. E nove. Aí, venho aqui no segundo ponto baixo, tá? E faço um ponto baixo pra fixar esse meu pontinho. Aqui, eu tenho um pouquinho mais de metade de um motivo, né? Pra dar certinho esse canto aqui, que não tem como fazer um motivo inteiro também. Então, aqui agora, laço a linha na agulha, pulo pro próximo intervalo aqui de cinco correntinhas e vou fazer nove pontos altos também. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Aí, aqui, eu trabalho com os picôs, como eu fiz ali anteriormente, tá? Vou subir aqui com três correntinhas. Retorno no ponto alto e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas de novo. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Retorno aqui no ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui sobre o ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Aí, laço a linha na agulha, pulo pro próximo intervalo aqui e vou fazer nove pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Vem aqui no segundo ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, o pontinho, ele ficou assim, o motivo em si, ele ficou assim, e vai ficar desse jeito. A gente segue fazendo assim até o final da carreira, tá? Faço nove pontos altos nesse primeiro intervalo, os picôs tem que ficar certinho no centro do leque, tá? Eu sigo fazendo assim, e no final, aqui no último, quando fizer os seus picôs aqui, aqui concluo com quatro pontos altos, como ali no início, tá? E daí, é esse o modelinho de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo, e obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês, e até o próximo. Tchau, tchau!